Diga aí o Thiago Santos, você para de colocar o áudio e me informar aí, sou gordo vagabundo! Não, não tem vergonha na sua cara não! Vem ô mamute de óculos! Gordo vagabundo, biscateiro! E ó, só pra ter certeza aí, é Mario82SP, o Instagram que tu tava divulgando, não, que eu tava escutando aí o campeonato aí, é Mario82SP, é só pra confirmar, viu!